fala galera quem fala é o lealdas fica trazendo mais um vídeo e eu vou estar trazendo pela primeira vez clash of clãs pra vocês essa aqui é minha vida pra mim ela é tipo muito ruim pra mim não serve eu não sei se tá bom não foi pra mim tá uma porcaria é pra mim tá uma porcaria e pela segunda vez eu tô aqui mostrando minha cara que agora eu só vou fazer isso só se não tiver necessidade tá meio de noite então vamos aqui o que que nós vai fazer nós vamos atacar uma viva pera nossa eu nem coloquei as tropas eu melhorei aqui meu acampamento para o level 3 meus dois acampamentos meu centro da vida está no level 4 e muito eu não como vocês podem ver aqui eu tô no level 12 eu quero muito chegar tipo no level 50 você da vida tiver level 5 que é muito bom então vamos aqui treinar as tropas que que não é vai zoar como eu gosto muito de fazer vamos trazer vou ficar mudando aqui a câmera eu aqui beleza então o que que nós faz né vai encher aqui de bárbaros 40 bárbaros e o resto vai ser de gigante isso até aqui o gigante já deu então o que que nós vamos fazer nós vai gastar e pronto agora vamos atacar uma vila primeiro primeira vila vamos ver se nós pode atacar beleza beleza ela tem um canhão ali outro canhão ali um morteiro que vai é muita porcaria morteiro que ele vai matar muito rápido minhas arqueiras e o cara fez uma bela de uma proteção ali ele protegeu mais o clã dele que o negócio então nós não vamos atacar aquilo que tem uma defesa muito forte meu irmão ele tá aqui galera e eu não tô nem coisa que quando a gente tá gravando ele só faz isso então não liga não é eu essa aqui eu acho que dá para atacar eu acho que não velho eu não sei muito bem mas só que sei lá beleza essa aqui vai ser a vítima essa aqui tá muito muito fraco então nós vamos começar com o gigante que e depois vai deixar o bárbaro e o que eu quero mesmo é detonar aquele morteiro que eu consigo o resto então vamos ali logo vai distrai eu quero levar aquele morteiro levei o morteiro e agora nós vamos colocar os bárbaros não o cara tem um se não conseguir levar aqui aquela aquela torre arqueira a outra não vai ter muito problema que é muito não vai dar conta daqueles meus bárbaros e não vai conseguir 100% deixa eu ver se tem mais uma aqui o cara tem cogumelo não tirou para ganhar gente mas vamos deixar nossa velho nós temos que derrotar aquela torre arqueira vai ser um problema muito grande pera detona essa torre arqueira aí logo mas derrotar é 100% derrotamos e pronto vamos ganhar vai lá conseguimos 100% mano o ruim que quando você ganha e tem aquele exercício não está dando conta mano é tipo é muito chato porque tipo você tem que esperar muito ah já ganhamos aqui nossa o cara fez uma defesa muito foda eu acho que lá tem mola tomara que aquela mola não tira muita coisa nem não não foi a mola que estragou tudo mas 100% isso bônus mais dinheiro conseguimos aqui o bônus mano eu vou tirar aqui que minha mão está toda hora aqui então estou segurando meio errado aqui mas beleza tomara que não incomode muito velho tipo eu não sei o que eu faço eu vou pegar aqui mas não a mesma tropa porque minha tropa preferida é essa então vamos aqui pegar o nosso 40 bárbaro nossa e o resto é de arquivo e beleza até aqui mano tipo eu gosto muito de como fala mesmo gastar gema se eu ganhar uma tipo uma mesmo gema tipo se aquilo lá dá para me gastar uma gema eu gasto velho eu não sei do que mas eu gasto vamos pegar aqui os elixir meu centro da vila está muito coisa então eu quero muito melhorar para o centro da vila para o level 5 mas é preciso de 150 dinheiro é muito complicação isso então vamos lá sem nada para fazer galera eu não sei o que eu mostro mais nesse vídeo e eu acho que para iniciar o vídeo mano eu fui atacado um monte de vezes deixa eu ver dois três pera é com certeza eu perdi muito mas aqui a maioria eu venci mano essa mão eu vou ter que tirar essa mão aqui mano não é muito estranho esse lugar desse jeito celular tipo eu estou segurando assim ó meio estranho beleza vamos vamos encerrar com um replay do ataque que eu fiz mas essa aqui eu venci foi muito fácil tipo eu a única coisa que eu mais gosto de fazer galera é tipo cercar tudo mesmo cerquei estou feliz e quando o bárbaro se junta muito mano é tipo uma festa porque quando os bárbaros se juntam dá aquele dano muito forte tipo muito mesmo então isso aqui foi muito fácil que essa vila aqui não foi muito protegida a minha também não tá a minha é uma porcaria mas a minha vida venceu muitas vezes como vocês podem ver essa vila aqui foi muito fácil agora vamos aqui em outra pra encerrar o vídeo com chave de ouro você tem ouro? não, você tem... cala a boca foda-se é... então vamos aqui pro registro eu vou mostrar aqui um ataque que foi muito forte tipo não tinha como aguentar só com o bárbaro tá ligado velho? é muito bárbaro 70 bárbaros olha só o ataque que o cara fez na minha vida na... quando a minha fila foi atacada nesse momento eu não tinha mola porque senão eu ia dar um B de ataque com mola porque as molas ajudam muito nem pouco assim ah não, tinha assim aqui eu não li... eliminei muitos bárbaros porque... como vocês viram ali a mola pegou um só bárbaro olha pra cê ver pegou só um bárbaro minha vida toda hora tipo quando eu vou entrar parece lá invasão do negócio blá 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 ai velho ela ficou muito puta mentira porque... isso é muito rápido tipo eu ganho escudo ali de graça da boa boa eu ganho escudo meu cara chega lá e chega na porrada mesmo ela tá protestando no facebook ela tá compartilhando os vídeos mano eu nem tinha movido ali os... meu clã pra vocês que não... sei lá se vocês quiserem entrar no meu clã ou não é... o nome do meu clã é os vizinhos beleza? com certeza o cara conseguiu lá um ataque de 70 bárbaros você que gosta de bárbaros eu não gosto muito mas eu gosto muito mano ao mesmo tempo eu odeio e adoro bárbaro sei lá mas... vou entrar no clã hein infelizmente minha mão vai entrar de novo beleza aqui ó tá bom mano eu tô mudando o negócio toda hora mas vamo lá aqui ó é meu clã muito da hora é... mano meu clã peraí que eu vou entrar aqui no clã quem tá... vou mandando aqui quem tá em primeiro é... ele chama Diego 70... level 76 em segundo lugar é... o meu amigo ele chama Vinicius ele gosta muito da P.E.K.K.A. e ele colocou o nome de P.E.K.K.A. 221 não sei pra que mas... e num lugar Android Gamer eu tô em décimo lugar tô com 454 é... 454 pra mim não é muito bom isso pelo menos se eu tivesse em sexto lugar quem tá comandando em sexto lugar aqui é o Marcos Gamer velho ele tá com 594 troféus também veio vai lá no canal dele o canal dele é muito massa velho mano os vídeos dele é muito foda beleza? vai lá se inscreva no canal dele e também não se inscreva se inscreveu no meu também e... eu acho que o vídeo vai encerrar é claro que vai encerrar porque velho eu tô mostrando um monte de coisa mas... mas eu vou trazer mais Clash of Clans aqui pro canal beleza? e o vídeo fica por aqui deixa aqui botar pra encerrar infelizmente encerrou beleza? então o vídeo fica por aqui espero que tenham gostado falou e fui